Fala, pessoa querida! E aí, rapaz? Eu sou o Betonário, começou um vídeo aqui neste canal e hoje, tendo mais um trechinho de uma das lives que tem rola aqui toda semana neste canal. Galera, quarta-feira, sete da noite, agenda aí, já está marcado aqui toda semana. Toda semana, uma live diferente, pra gente revisar a química como um todo, responder questões de química, relembrar teorias, rever conceitos, tudo de química, bonitinho, pra você na quarta-feira, sete da noite, aqui comigo. Beleza? E se você quiser sugerir assuntos, temas, questões, para as nossas lives de quarta, fique à vontade, é só me seguir no Instagram e no Facebook, que lá eu abro enquetes, a caixa de perguntas, a gente interage bastante por lá. E aí você pode sugerir e montar a live de quarta junto comigo. Beleza? No mais, curta este vídeo aqui, se inscreva no canal, se você não for inscrito, me ajuda bastante o vídeo do canal como um todo. Beleza? E agora, sim, vou aprender a sim, não é? Bye! O médico Hans Krebs e o químico Ferdinand, não soube que ela fala certinho, pelo amor de Deus, foram laureados com o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1953 e 1964, respectivamente, com suas contribuições ao esclarecimento do mecanismo do catabolismo de açúcares e lipídios, que foi essencial à compreensão da obesidade. Ambos lançaram mão de reações clássicas da química orgânica, representadas de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada em uma cetona, em que cada etapa é catalisada por uma enzima E, específica. Beleza? Show, show. Letra A diz o seguinte, Complete, no espaço determinado, na folha de respostas, a fórmula estrutural do produto 4, formado pela oxidação do álcool representado na estrutura 3. Então, vamos lá. Nós temos a estrutura 3, que é um álcool, beleza? Um álcool primário, um álcool secundário, né? Um álcool secundário. Ele vai oxidar e vai formar o composto 4. Que composto é o 4 que é esse? Galera, álcool secundário, quando oxida, forma cetona, beleza? Forma cetona. Então, aqui no 4 vai ser o quê? Vai ser o nosso R ligado a C, ligado a C, ligado a R. Aqui um dupla O, aqui um H, aqui H e aqui H. Parou. Parou. Ô, 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 Vitão. Você é idiota? Não, tu é idiota? Não reparou, não? Ô, ô, ô. Galera, perdão. É que o Vitão, professor que está ali explicando para vocês o exercício, cometeu um vacilo um tanto quanto... Vamos lá. Galera, olha esse carbono aqui, ó. Olha esse carbono. Está vendo esse carbono? Ele tem 5 ligações, ô motherfucker. Pelo amor de Deus, Vitão. Não existe esse hidrogênio na parte de baixo. Galera, perdão, tá bom? Desculpa o Vitão aí, professor. Nossa, aqui do Vitão Editor. Vitão Editor, perdão, desculpa nós. Tá bom? Bom, agora segue aí, né? Vamos fazer isso aqui. Vitão, como que você sabe que isso aqui é um álcool secundário, né? E não um primário, sei lá. Eu coloco aqui R, né? R2, R1. Pode ser álcool primário. Não, porque ele falou aqui, ó. Note e anote. Considere R1 e R2 como cadeias carbônicas saturadas diferentes, contendo apenas átomos de carbono e hidrogênio. Ou seja, R2 é um carbono. Então, nós temos, nesse caso aqui, no carbono 3, no composto 3, né? Nós temos este carbono aqui, que está ligado a um carbono, que você está vendo aqui muito bem, claro. E ao R2, que também é um carbono. Então, são dois carbonos. O carbono da hidroxila, né? Está ligado a dois outros carbonos. Então, é um álcool secundário. Oxidação de álcool primário leva a ácido carboxílico. Oxidação de álcool secundário leva a cetona. E oxidação de álcool terciário não existe. Beleza? Então, é isso. Álcool primário leva ou a aldeído, se for uma oxidação um pouco mais leve. Ou ácido carboxílico, se for um pouco mais forte, né? A oxidação. Então, álcool secundário, como é o caso aí, leva sempre a cetona. Cetona S representa também quatro ligações. No carbono, e não cinco, o seu animal. Estou precisando, desculpa. Letra B diz o seguinte. Identifique pelo número qual das espécies, um, dois ou três, possui isomeria cis-trans e desenhe os isômeros. Galera, isomeria cis-trans é aquela isomeria onde você necessita de ter ou um ciclo, ou um ciclo, ou então uma duplicação. Um, dois e três são cadeias abertas. Então, não tem nenhum ciclo aqui. Ou nós temos dupla ligação, então? Composto dois. Então, no composto dois, é que nós vamos ter aqui isomeria cis-trans. E quais são os isômeros cis-trans neste caso? Vamos lá desenhar estes compostos. Nós temos o isômero cis e o isômero trans. O isômero cis, você vai fazer o seguinte, C dupla C. E grupos iguais vão estar em lados iguais na cadeia. Então, como assim? Neste caso aqui, do carbono dois, do composto dois, nós temos um isômero cis. Porque R1 e R2 estão do mesmo lado da cadeia. E os Hs, os hidrogênios, estão do outro lado da cadeia, em lados iguais. Então, este aqui é o nosso composto cis. R2 e R1. Então, e o composto trans? O composto trans, os ligantes iguais estão em lados opostos. São a transversal um do outro. Ah, pegou? Pegou. Então, vai ter C dupla C, aqui H, aqui R2. Aí, aqui vai ser H embaixo e R1 em cima. Mas, peraí, a ligação dupla pode contacionar, né? Só rodar o cis, o hidrogênio trans. Não, tá? Não. Por quê? Dupla ligação, gente, é uma ligação bem rígida. Então, os cabons com dupla ligação não têm uma liberdade de rotação do eixo. Então, as ligações são fixas. Então, se o hidrogênio está em cima e o R2 está embaixo, vai ser fixo nisso. Não vai contacionar. Não vai, de repente vai gerar o carbono e o agrava está embaixo e o R2 está em cima. Não. Para que isso aconteça, tem que romper ligação carbono-hidrogênio, carbono-R2 e mudar de posição. Então, né? É um outro composto, é uma outra molécula. Fechado? Letra C é o seguinte. Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, os compostos apresentados por 3 serão bastante solúveis em água. Enquanto que se R1 e R2 forem cadeias carbônicas longas, os compostos apresentados por 3 serão pouco solúveis ou insolúveis em água. Por outro lado, os compostos apresentados por 1 e 2 serão pouco solúveis ou insolúveis em água, independentemente do tamanho das cadeias. Explica as diferenças do comportamento observado entre as espécies 1 e 2 e a espécie 3. Então, vamos lá, gente. Vamos observar aqui a espécie 1 e 2. Na espécie 1 e 2, nós temos hidrocarbonetos. Beleza? Vitão, como você sabe disso? Porque ele falou que R1 e R2 são cadeias carbônicas saturadas diferentes contendo apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, 1 e 2 são hidrocarbonetos, compostos apenas de carbono e hidrogênio. Té! Legal. Hidrocarbonetos são compostos apolares, tá? Então, vamos colocar aqui. Ó. 1 e 2 são hidrocarbonetos, fechado? E são compostos apolares, beleza? São compostos apolares. A água é um composto polar. Vou colocar aqui. Ó. A água é polar. Composto polar com composto apolar, eles não se misturam muito bem, né? Então, acaba que 1 e 2, independente se R1 e R2, se for cadeia curta ou cadeia longa, não importa, a ideia é que eles não vão interagir muito bem com a água, então eles vão ser insolúveis em água. Já o composto 3, 3, né? É um álcool. E aí, vamos pensar o seguinte, se o álcool tiver uma cadeia curta, ele é mais polar do que apolar, porque ele tem um caráter apolar, né? Porque, assim, as ligações de carbono e hidrogênio são apolares. Então, o álcool, ele tem um caráter apolar. Beleza. Mas, se a cadeia for curta, o caráter polar, né, hidroxila, se destaca. E ele acaba interagindo com a água, né, que é um composto polar. E aí, acaba que ele acaba sendo solúvel em água. Agora, se a cadeia R1 ou R2 for longa, você tem uma cadeia muito longa, com uma hidroxila na pontinha, assim, tipo, é quase nada. Então, um álcool, por mais que seja um álcool, se você tem uma cadeia longa, né, Então, um caráter muito mais apolar do que polar. E é por isso que o composto 3, no caso de cadeias longas, ele é pouco solúvel ou insolúvel. E em cadeias curtas, né, em R1 e R2, a cadeia curta, então, ele é solúvel, porque ele vai ter um caráter maior polar. Beleza. É em relação a isso. Eu não escrevi aqui o texto, mas a ideia da resposta, vocês pegaram? Ficou clara aqui a resposta? Não escrevi o texto bonitinho, mas falando aqui, deu para entender? De boa? Então, beleza. 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 Beleza.